Com a Legorizarahaiara, que beleza! Tô eu e o Nick aqui com a K1. Bom, eu fiz o último episódio de detonado limpando aqui o ambiente que dá a entrada para o instituto, tentando pegar aqui do Z2, é claro, o chip que me teleportará para dentro dele. Eu quero terminar o quanto antes desse detonado junto de vocês, porque eu sei que além de estarem gostando, eu também quero dar andamento no resto do conteúdo para o canal. E eu preciso me livrar disso aqui antes, porque cara, eu quero acabar o jogo, tá emocionante pra caramba. E desculpa aí a pequena ausência, então fiquem ligados que em breve sim vai ter conteúdo novo e eu vou conversar com vocês ao longo desse vídeo a respeito. Caraca, era a última munição que eu tinha e eu gostei de besteira. Vamos lá então, muitos de vocês falaram no comentário, querem é que eu liberte ela, então vamos libertá-la. Peguei aqui a senha, é só destrancar a porta aqui pelo terminal e a gente vai soltar. Feito o login, vamos lá, ligar o elevador, também, também vou querer, porque eu vou querer sair daqui. Ok, e controle da porta de segurança, abrir a porta. Trava desativada, vamos lá, vamos falar com essa mulher. Por que que um caçador queria ela? Ok, primeiro lugar, quem é você? Meu instituto designação é K-198, mas eu prefiro Jenny, então sim, eu sou um simp, se você não tinha lembrado. Eu sabia que eles enviariam uma corça, eu só... Não pensei que você encontraria muito rápido. Eu acho que eu perderia também, mas então eu fui capturada por esses mercenários. E tudo isso aconteceu. Obrigado por sua ajuda. Eu vou procurar supris antes de ir embora. Tá, peraí, não é assim, volta aqui, onde é que tu pensa que vai? Como assim, não precisa da sua ajuda, é tu que determina? Acho que eu vou deixar um simp correr solto por aí, assim, desse jeito? Olha, ela realmente está procurando por suprimentos. Hum, tá bom. Deixar ela, então. Vamos ver o que ela deixou aqui pra trás, se tem alguma coisa. Não, não, não. Não, não, não. Outra coisa que o pessoal falou, que no último vídeo eu acabei, durante a escolha, matando o... O humano, não o simp, cara. É porque eles disseram que todo simp tem... Olha uma Fat Man aqui. Eu já tenho, eu não vou pegar, não. Porque todo simp tem um chip. E aquele chip não estava no cara que eu matei. O que me deixou um pouco bolado, eu devo dizer. Que eu fiz a escolha errada, e eu espero reencontrar o Arch, no caso, o sintético, agora. E dar cabo nele. Bom, eu optei por sair por aqui, eu não sei porquê, porque, é claro, o instinto de explorador, né? Tá me mandando seguir pelo elevador, a gente vai pelo caminho alternativo, sempre que quer ver mais no jogo. O bom é que aqui, parece que eu já saí na commonwealth. Nossa, bem na parte de cima. Por isso que ele não me mandava sair daqui, porque eu não tenho como sair por aqui. Caraca, mano! Bom, eu estou de Power Armor. Eu posso sobreviver, porque Power Armor é sempre legal pra pular dos lugares. Olha só! Eu tenho muitos alvos daqui de cima. Se eu quiser praticar Sniper. Pelo menos que eu não tenho propriamente uma Sniper ainda nesse personagem, mas olha lá que delícia. Será que eu consigo acertar daqui, hein? Vou ficar oculto aqui, por garantia. Fica paradinho aí, amigo. Olha lá, ô louco, mano! Oh! Eu sou muito bom nisso aqui. Ô louco, bichou! Ok, vamos lá, pra onde que eu tenho que ir agora? Analise o chip do caçador. Ok, vamos abrir o inventário. Vamos em MISC. Chip do caçador. Inspecionar. É isso? Não. Bom, eu tenho muito destino certo pra fazer a análise do chip. Aonde? Analise o chip. Porque é aqui, hein? Aonde é aqui? Ah, Good Neighborhood, claro. É, tem que levar de volta pra doutora. A doutora vai poder me dizer se eu consigo ou não teleportar pra lá. O que a gente tem dito também pra eu poupar um pouco a minha Power Armor. Cara, se eu não tivesse sido de Power Armor, você tem ideia da dificuldade que teria sido fazer essa última parte da missão? Caraca, mano, foi foda! Olha só, eu fiquei só com o capacete. Você está de volta. O Glowing Sea, Virgil. O que aconteceu? Ah, eu encontrei Virgil, ele sabe, a gente já está lá no Instituto, mas eu vou precisar de um código e um chip de caçador. Eu encontrei Virgil. Ele tem um caminho dentro do Instituto. Mas eu preciso de um código de uma chip de corso. Uma chip de corso? Você lutou com uma corso? Oh, meu Deus. Infelizmente, eu não consigo te ajudar. Eu trabalho com muitas vezes, mas nunca uma corso. Eu não sei o que essa chip faz, não sei como decodá-lo, mas existem pessoas que podem. Eu trabalho com um grupo que, bem, são os únicos que eu conheço que até tem uma chance de cair a segurança do Instituto. Eles são chamados de Railroad. Ah, e então, finalmente, a famosa ferrovia que todos falam. Railroad? Eles ajudam, desde que escapar do Instituto. Eu não sei quem eles são. Normalmente, um agente deles só aparece com alguém que precisa de novas memórias. Uma de eles me dê uma frase de código. Dizia que ela me ajudaria a encontrar se tiver uma emergência. Seguir o caminho de liberdade. Ah, aquela missão, claro, que a gente encontra quando vai fazer o SWAN, que tem o robozinho. O robozinho dá essa missão paralela. Eu já poderia ter encontrado se eu tivesse feito, mas eu não fiz. Então... Ok, então agora nós devemos ir até a ferrovia e utilizar... Opa, olha lá o pessoal dormindo aqui de boa. Olá, qual é? É o Morpheus? Então, seguir a ferrovia... Tinha um robô lá perto da praça, na verdade, no meio de Boston, que tinha um robozinho que abria a Freedom Tail. Vamos ver se é pra lá que ele está nos mandando. Encontra a ferrovia. Ó, totalmente vazio no mapa, gente. Mas não, está aqui, ó. Estação Parc Street. Olha lá o que eu falei, ó. Que é... Siga a Freedom Tail. Nossa, mas eu estou com a armadura toda quebrada. Mas bora lá. O SWAN, hein? Eu não quero mexer com ele, com esse personagem, não. Deixa ele quieto. Bom, vamos lá. Deixa eu refrescar minha memória. Cadê o robô? O que que ele fala? Olha, está ali o robô. Nem que ele podia me levar e eu escoltar ele. Bem-vindo, patriota, para Boston Common, o início do Traile de Freedom. Diga-me sobre o Traile de Freedom. Começando aqui em Boston Common, seguindo o caminho vermelho pelas nossas ruas da grande cidade. Tá, eu tenho que procurar esses marcadores. Está aqui, ó. É isso aqui, hein? Começa aqui. Ah, tem uma marcação, a Trail. Olha, e tem 7. Seria lugar 7. É para cá que eu tenho que seguir, então. Ok. Eu vou deixar a minha Power Armor com você, tá? Se bem que é quem pode roubar ela. Ah, tem uma forma para deixar ela sem ninguém roubar. Sem problema. Vamos tirar aqui, deixa eu sair de novo. Não deixe todo esse arco, eu vou ir para a sua cabeça. Eu vou tirar só o reator de fusão, pronto. Eu vou deixar essa chave do carro, deixou o carro sem chave, sem problema. Vamos seguir a trilha aqui, então, e vamos ver aonde ela nos leva. E aí, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, primeiro eu acho que vou atirar no cachorro. O cachorro vem correndo. Wow, 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 wow. Calm your shit down. tem um barulhinho aqui de mutante suicida isso é ótimo se eu conseguisse um ângulo pra acertar bem na bomba assim ok então a igreja que ele falou ok, onde é que acaba aqui? 1R, hum, o traile enda bem na igreja ok então, vamos entrar eu espero ser bem recebido, ao menos não foi fácil aqui é o gos aqui é o gos É quando eu pensei que estivéssemos se juntar. Vai atrás, Nick. Vai atrás, Nick. Vamos lá. Vai atrás, Nick. Hum, pelo visto está indo pelo caminho certo, hein? Olha o sinal da ferrovia. Ah, realmente? Eu posso notar aqui. Recentemente. Sim, eu posso notar. Gulls também. Caiu bonitinho. Caiu cruz. Aqui. Por que aqui, hein? Ah, claro. Ali, a suíte. Ah! Não é certo. Então era isso que o código era. Ah! Então o rastro que estava indicando é sempre com... Ah! Seria ótimo se eu tivesse lido todos. Em sentido horário e em sentido anti-horário. O que é? Hum! É... Pois é. Hum... Que bosta, hein? Então era... 7, 5, blá blá blá... 6, 3, 4... 28, 39... Alguma coisa assim. E agora? Aqui. Ó. Então vamos começar com o R? Ah! Entendi! Tá, entendi. Ó. Tá, tá, tá. Tá indo de boa. É o Railroad, cara. Certeza. Ah! Não atrapalhou. Cagasta a porra, mano. Alex! Segura nós! Nós é muito bom! Eita porra, cagasse, caralho! Mera aí! Calma! Ah! Essa é fácil. Eu segui a fluta. Eu segui a fluta da fluta, buscando a fluta. Eu não sou seu inimigo. Se isso é verdade, você não tem nada a medo. Quem te disse como nos contactar? O robô? Eu ajudei Carl. Eu nem lembro quem era Carl. Dr. Omari me disse como te encontrar. Muito interessante. A última pergunta. Por que você está aqui? Ah, porque eu preciso decifrar o chip. É a camisa do cara. É, eu estou usando o Mods. Eu sei que você convidiu o Corser-killer. Legal. Deacon. Você está tarde. Você está dizendo que esse intruder realmente matou um Corser? Uma mão de mão? Oh. Isso daria até a Glória para o dinheiro dela. Eu não sei quem é esse cara, como ele sabe isso de mim, mas eu amo a cabeça dele que eu botei nele. De nada. Eu não sei se eu gosto da sua atitude. Dez, nós precisamos de ele entrar. Ele tem um chip de Corser intacto, por Deus. Isso viola nossos protocolos de segurança. Para a pena com isso. Ele matou um Corser. Não há jeito de ele trabalhar para o Instituto. Nós estamos deixando você entrar em nosso município. Você é o primeiro Outsider para ser dado esse privilégio. Nós vamos discutir os detalhes sobre o seu chip dentro. Só aceita, b****. Nice minigun. É, de onde que eu te conheço? Não sei. Beleza. Mais essa. Deixar um chip de Corser é uma operação muito delicada. Um milhão de coisas pode ir errado. O menos de que é perder os dados. Afinal de contas, nós temos o cara certo para o trabalho. Arquilhante, Max. Mas... Hum... Nice! Muita coisa interessante para conspirar e desconspirar aqui. Muita coisa legal realmente. É um bom, bom, bom bunker que vocês têm aqui. Parabéns. Alguma notícia sobre o Pairro? Ele estava no through-ahe quando a SRB pôr a porta. Então, a caretaker fez isso, e ele foi por um elevador. Oh, hey, dude. Você precisa de algo? Oh, for real? Oh, man, há anos. Right, alguns pontos. Tom pode te dar o código, mas uma vez que ele está terminado, nós obtemos o código. Ele poderia ser a double. O Instituto já teve muito tempo. Nós não conseguimos fazer isso. Ele está fora para o bem. Você... Eu não estou falando de você agora. Nossa, parece que o papo aqui esquentou e eu perdi a conversa inteira. Mas a respeito da cópia, eu achei interessante. Mas eu quero ficar com o chip, afinal, eu tenho que entrar. Por que você quer o chip de corso? O Instituto é um ano mais além do que nós temos. E o chip de corso é o topo da linha. Eu não vou entrar em detalhes, mas o chip pode nos ajudar a salvar vidas. Talvez coloque um pão em algumas das operações do Instituto. Então, coloque o chip. Não curti não, o chip é meu, cara. Eu posso precisar do chip. Eu não sei. Eu posso precisar do chip depois. Isso não é uma negociação. Isso é uma demanda. Para qualquer outro no Commonwealth, tudo que você tem é dois capos de salvação. Com nós, esse data é precioso. Mas não vamos só dar isso. Falta com mim novamente se você mudar sua mente. Tá bom, então só descodifica ele. Ah, eu tenho que realmente dar o chip para ela? Não tem outra opção. Desculpe. Desculpe. Não tem outra opção. Nós decodimos o chip de corso para você, mas depois disso, é o nosso. Acertei? Não gostei? Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Deixa eu ver aqui. E aí, vamos fazer com o roubar depois. Ok, é o seu. De certo, Tom, faça isso acontecer Ok, pequeno Chips, vamos ter o analizador de circuito tomar um pouco na você Ei, não tenta nada, estranho Não tenta nada, Sr. Estão acessados Chips acessados, apenas pôr os análogos um pouco O que? Oh, cara, não se descanso, mantém-se juntos Memoridade, hiccup Aqui ele vem Algorithms encriptados Ok, ok, ainda estamos correndo Ei, não tenta nada, Sr. Estão adicionando mais decimais para o último cifre Isso vai ser... Vamos, bebê, mostre-me aquele padrão Onde está ele? Espera, eles usam a mesma função logaritmica como o gerador de chave Oh, mano, temos sorte Eu tenho você, você institutista, eu tenho você Solve-me, vamos Show-me-me, show-me-me-me That sweet base number, come on, baby Yeah, we got it! We got the code Ha ha ha! Let me load that onto the holotape for ya Good work, Tom Yeah, but... I'm not sure how luck will hold up next time, Des Start working on the rest of the chip And you? I'd love to work with you more, let me know if you're interested But to be crystal clear If you use that data and discover anything involving the Institute You share it with us first Otherwise, our relationship will be in jeopardy You gotta be careful, man The Institute So, basicamente o que aconteceu é que nós conseguimos a informação que queríamos e podemos voltar até o Virgil Pra que a gente tenha um acesso, mas lembrando que ele também quer a cura pra não ser mais um super mutante Isso pode ser bem interessante, mas é o que a gente vai ver no próximo episódio agora, nós cumprimos a missão E podemos entrar também já agora pra facção da Ferrovia, basta conversar com Desdemona E pegar a nossa primeira missão Como eu, mais uma vez, estou fazendo detonados sem me juntar a nenhuma delas Pra evitar mais spoilers e também demorar muito na campanha, eu não devo fazer isso Mas qualquer outra coisa que vocês queiram ver, me deixem saber aí nos comentários Não esqueça de deixar seu like também Favoritar o vídeo e dar uma passada lá na Kingway, nossa parceira E ver a comunidade dos patrões exclusiva com conteúdo que só lá você pode ver Assistindo os links na descrição você tem tudo isso e até a próxima Eu vou agradecer você por ter assistido e desejar, como sempre é claro, um bom jogo